De novo aqui no Estádio das Antas, já próximo do início do encontro, as equipas vão alinhar frente à tribuna VIP do Estádio das Antas, pode ver a equipa de arbitragem, dirigida por Carlos Calheiros, é um árbitro que veio de Viana do Castelo, tem 41 anos, é o sexto posicionado na classificação do ano anterior, no que diz respeito aos árbitros de primeira categoria, é um engenheiro eletrotécnico e vai iniciar hoje mesmo a quarta época como árbitro da primeira categoria. Eu falava-lhe da constituição das equipas, a equipa do Futebol Clube do Porto com o número 1 Vítor Bahia, o 2 João Pinto, o 3 Paulo Pereira, o 4 Aloísio, o 5 Fernando Couto, o 6 Folha, o 7 Jaime Magalhães, o 8 é Costa de 9, o 9 Vinha, o 10 Semedo e o 11 André. A equipa do Futebol Clube do Porto que apresenta assim a última aquisição da formação portista aqui desde o início frente à equipa do Benfica. Digo-lhe desde já, esta poderá ser uma ação psíquica desde logo, uma vez que Vinha foi o jogador que marcou o golo da vitória do Futebol Clube do Porto há 8 dias, aqui frente à mesma formação do Benfica. Jogo prestes a iniciar-se, equipa do Benfica com Neno, Abel Xavier, William, Mozar e Veloso, Hélder, Vítor Paneira, João Pinto, Rui Costa, Isaías e Rui Águas. Bom, acabámos de iniciar o jogo aqui no Estádio das Antas, um clássico que vai opor a formação do Futebol Clube do Porto à formação do Benfica. Começou exatamente há 30 segundos e é o jogo que vai encerrar a última jornada, ou a primeira jornada, perdão, do Campeonato Nacional do Futebol da Primeira Divisão. É um jogo que reúne grandes expectativas, desde já uma curiosidade, Vinha, o último reforço da equipa do Clube do Porto está a jogar desde o início, provavelmente porque ele foi o que marcou o golo e exatamente tem a posse da bola neste momento, marcou o golo frente à formação do Benfica há 8 dias, no jogo que o pôs estas duas equipas a contar para a supertaça Cândido de Oliveira. Bom, um jogo que tudo leva a crer que o futebol que irá ser praticado será de bom recorde técnico e reúne toda a expectativa de um público que ocorreu em bom número a este Estádio das Antas. Se quer continuar a ver este jogo, siga a TV2 porque estaremos em direto com todas as incidências do encontro Futebol Clube do Porto, Benfica. Agora somente para o Canal 2 da RTP, TV2 Desporto, o grande jogo desta primeira jornada do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. Época 93-94, Veloso, Rui Águas, muito em cima, Fernando Coto, a aliviar de qualquer maneira. Fernando Coto, dele se fala que vai para o futebol italiano, ainda não há de facto certezas, certeza sim, há que há dirigentes do Nápoles aqui hoje a observar Fernando Coto, dirigentes que foram acompanhados por Luciano Donófio, este era Rui Filipe. O toque excelente de Rui Águas de Cabeça ali no meio da área. William, vou colocar fora, a reposição é pertença do Futebol Clube do Porto, é Paulo Pereira, quem vai executar. Paulo Pereira que regressou do Vitória de Guimarães para as Antas, Vitória de Guimarães William, Vítor Paneira, João Pinto, Smedre, a colocar em Folha. Pelo regressado do Sporting de Braga. Excelente a intervenção do Folha. E foi a primeira grande situação de perigo para o Futebol Clube do Porto. O cruzamento do Folha, a não encontrar a cabeça de Vinha. Três minutos e meio de jogo, é jovem, fica no contra-ataque. Rui Águas. Hélder. Rui Costa. Vítor Paneira, recuperado de uma lesão. A jogar bem Vítor Paneira, a não lhe permitir o cruzamento do Aloísio. E agora para fora, pela linha de fundo, era a tentativa de Abel Xavier. Veio do Estrela da Amadora, foi uma das aquisições do Benfica. Em campo, a única aquisição do Benfica. Paulo Pereira. Folha. João Pinto. Vítor Paneira. Abel Xavier. William. Veloso. Experiência do capitão do Benfica. Evinha. Costa de nove. A perder para Mózer. João Pinto. Semedo. Jaime Magalhães. Fernando Couto. Aloísio. Paulo Pereira. Vinha em luta com Hélder. Abel Xavier. Mózer. O Hélène. Veloso. Será de facto uma tónica deste encontro. A tentativa do Benfica em controlar o mais possível a posse da bola. E a tentativa do Futebol Clube do Porto em furtar a bola ao Benfica e tentar tomar a iniciativa do jogo. Esta será de facto uma tónica deste encontro e veremos qual das duas equipas consegue, em relação a esta estratégia que acabei de me definir, consegue vencer. E consequência disso surgirá, estou a enquerer, o resultado do jogo. Ao Benfica, Inter será a pontuar, é óbvio. Estamos a começar um campeonato que não é nem mais nem menos do que uma prova de regularidade. E aí o amelhar de pontos fora, designadamente nos jogos dos grandes, é uma coisa extraordinariamente importante para os candidatos ao título. Aloísio. Folha. A ter mais cuidados no espaço dado a Folha, Abel Xavier. Concretamente, Abel Xavier conseguiu observar que era preciso não dar muito espaço ao número 6 do Futebol Clube do Porto. Ele é muitíssimo veloz e tem uma grande criatividade e é, portanto, capaz de gerar alguns problemas a esta ala direita da defesa do Benfica. Mozer. Rui Águas. Rui Águas. Rui Costa. Isaías. Agora a tentativa de passe de Isaías para Rui Águas. 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 Silvino. Kennedy, Hernani e depois dois avançados. César Brito e Ailton que tal como vinha também marcou na estreia. Ailton fez o gol do Benfica contra o Barcelona. Rui Águas. Rui Águas. Rui Águas. Oi, a equipa do Benfica numa altura em que já decorreram onze minutos e meio já é possível vislumbrar a estratégia que a equipa benfiquista colocou em jogo. neste momento é clara a deslocação de Isaías mais para junto de Rui Águas mas o Benfica, dizia eu, veio aqui para as Antas com 4 defesas e mais um homem à frente da defensiva Costa de 9 a ganhar um canto e os 4 defesas são do lado direito Abel Xavier como centrais William e Mosa do lado esquerdo Veloso, que é o capitão da equipa à frente deste portanto defensivo, Hélder é um homem que deve ter estado vocacionado por Tony para ter cuidados com o Vinha Na linha média surgiu aqui o Benfica com o Vítor Paneira do lado direito João Pinto, Rui Costa e Isaías e lá na frente, mais na frente, Rui Águas a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto marcou o primeiro golo, o único golo até o momento vi Isaías mais vezes junto de Rui Águas e tem acontecido que João Pinto tem avançado também João Pinto pelo lado direito Isaías pelo lado esquerdo E o golo cedo do Futebol Clube do Porto já provocou moças também nas bancadas o pessoal de serviço da Cruz Vermelha já está a trabalhar já há um adepto transportado em maca não terá resistido à comoção ou se calhar estará um pouco desanimado com o golo que o Benfica sofreu porque realmente saiu da bancada do Benfica do lado onde estão mais adeptos da formação encarnada é no topo norte dos Estados Unidos Abel Xavier João Pinto Helder Moser Veloso O corte de André Rui Costa O árbitro Carlos Calheiros a atrapalhar ele faz parte do jogo e é claro que Rui Costa saiu desta vez prejudicado João Pinto O corte de André João Pinto mas está desacompanhado o número 8 da formação do Benfica João Pinto Fernando Poto Mozart William William Vítor Paneira Isaías Vítor Paneira A intervenção de Vinha tem estado muito bem o número 9 da formação portista ele tem sido um dos principais recuperadores de bola desta formação do futebol do Porto aqui hoje neste jogo Abel Xavier Helder Isaías Fernando Cotto a conceder um canto é o primeiro pontapé de canto a favorecer a equipa do Benfica numa altura em que estamos a atingir os 15 minutos de jogo o resultado 1-0 para o Futebol Clube do Porto Vítor Paneira para marcar o pontapé de canto Abel Xavier para Rui Costa entreposto-se Paulo Pereira Isaías Rui Costa a tentativa de remato de número 10 Benficista o Futebol Clube do Porto para o contra-ataque João Pinto a controlar bem João Pinto posso desde já verificar que a equipa do Futebol Clube do Porto assimilou já algo do que é o futebol de Ivic muitíssimo veloz designadamente o segundo passo tem sido sempre muitíssimo comprido a rasgar toda a equipa do Benfica e a tentar buscar velocidade a partir do contra-ataque Jair Magalhães Jair Magalhães Costa de 9 Paulo Pereira Folha é a falta de Abel Xavier equipa médica do Porto pronta para assistir Folha o árbitro a dar exatamente Pedro Figueiredo o árbitro a dar autorização para a entrada em campo chamo-lhe a atenção para a possibilidade do árbitro poder deliberar a possibilidade de poder é um pouco um português menos bom a possibilidade de o árbitro decidir que o jogador tem de ser assistido fora das quatro linhas tem sido um duelo rinhido entre Folha e Abel Xavier entre dois jovens que foram campeões do mundo ao invés do que acontece por exemplo do outro lado onde vemos dois veteranos dois dos mais antigos jogadores do Porto e Benfica onde Jair Magalhães na direita encontra a oposição de Veloso defesa esquerda do Benfica Jair Magalhães para o livre corte de Hélder a subir a subir muito bem o número 6 Folha bom e desde logo uma alteração também aos regulamentos é a possibilidade de o treinador se dirigir à sua equipa naquela zona em frente do banco dos suplentes era uma coisa que estava vedada pelos regulamentos e é de facto uma novidade para esta época bom e o Dr. Domingos Gomes médico do Futebol Clube do Porto acaba de me informar que com a Folha está tudo bem foi apenas uma pancada na coxa e o jogador está em ótimas condições 18 minutos e meio de jogo no Estádio das Antas Futebol Clube do Porto o Benfica 0 João Pinto excelente é excelente tecnicamente este jovem benfiquista Rui Águas reposição para o Futebol Clube do Porto na linha lateral está a repetição da jogada de facto houve falta houve impacto do pé direito de Vítor Bahia com Rui Águas e não na bola Helder Veloso Isaías continua mais adentado na equipa do Benfica João Pinto ao lado a jogar em permanência ao lado de Rui Águas era uma situação que não ocorria no início do encontro por parte do Futebol Clube do Porto aparecem quatro defesas à frente da defensiva André quatro defesas são eles João Pinto Fernando Couto Aloísio e Paulo Pereira à frente da defesa dizia eu André do lado direito o Jaime Magalhães do lado esquerdo Folha lá bem na frente Costadinov e atrás de Costadinov a surgir de trás para a frente Vinha o número nove da formação do Futebol Clube do Porto e marcador do único golo deste encontro eram decorridos oito minutos de jogo excelente o pontapé de Folha erro grave preocupado está Tony erro grave de William a bola foi ter com Folha que de primeira pontapeou e o árbitro terá entendido que a bola terá embatido fora pareceu-me que Neno terá tocado ainda o esférico não entendeu assim Carlos Calheiros Carlos Calheiros que é coadjuvado como sempre pelos irmãos gêmeos Amândio e Augusto Paulo Pereira Semedo Folha fora de jogo assinalado por Amândio Calheiros confirmado por Carlos Calheiros e aí e aí siamo e aí oi 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 André, Jaime Magalhães, Costa Dinovo, João Pinto, Paulo Pereira, André, Sebeto, e de novo, fora de jogo, assinalado por Amandio Calheiros, protesta-se muito, é a segunda situação em que incorre, e de facto, parece, muito embora não tenhamos na imagem folha, parece que de facto tem razão, Amandio Calheiros, diz, diz Pedro. O Tony levantou-se, aproveitou o facto de o Benfica estar a defender, para dar a indicação ao João Pinto, para se adiantar no terreno, mas ligeiramente fletido para a direita, é que o Vítor Pereira está constantemente no miolo do terreno. E é isso que faz agora o João Pinto. É isso que tem vindo a fazer um pouco desde a altura em que o futebol do Porto marcou. João Pinto avançou, desde logo, mais no terreno. Pela esquerda, de vez em quando, aparece Isaías. E é Isaías quem finaliza, embora ao lado... Opa! De ocupação de Tony, realmente, ele insiste com o João Pinto, para apoiar o Rui Águas, fletindo mais para a direita. Paulo Pereira Abel Xavier Hélder Rui Costa João Pinto E a bola a subejar para Vítor Paneira, que entrega e a bola. A entrega para Isaías, que remata de pronto e estabelece a igualdade. 25 minutos de jogo e Isaías a estabelecer a igualdade aqui no Estádio das Antas. Uma jogada em que Vítor Bahia não conseguiu suster a posse da bola. Ela subejou para Vítor Paneira, que de imediato entregou para trás, para a entrada de Isaías. Aí está o cruzamento de João Pinto, ao qual não conseguiu chegar suficientemente bem Vítor Bahia e o golo da igualdade da formação benfiquista. E tudo a voltar ao início. E no banco do Benfica, reações diferentes. Tony, o treinador, Cunha Leal, o chefe do departamento de futebol e o médico, Dr. Bernardo Vasconcelos, nem se levantaram para festejar o golo. Todos os restantes elementos do banco dos suplentes festejaram o golo. E Vítor está, nesta altura, dentro do Real Vado. Desde que o Porto sofreu o golo, tem estado irrequieto sempre a dar indicações à sua defensiva. Agora, saiu do Real Vado e está sobre a linha lateral. Exato. E Vítor, de facto, acabou por entrar no Real Vado, o que não lhe é permitido, obviamente. Mas... É o temperamento deste técnico provado. Exatamente. Ele vive as incidências do jogo de uma forma extraordinariamente emotiva. Agora, o Tony ia dar indicações para que o Hélder se preocupe com um possível contra-ataque rápido do Futebol Clube do Porto. Eu já referi isso aos treinadores. É permitido... E é golo. E é novo golo da formação do Benfica. Mais um erro da equipa do Futebol Clube do Porto na sua defensiva. A bola fica a saltitar. E Rui Águas... O Evites ficou pior que estragado. E não é caso, para menos, porque o técnico croata, num escasso período de tempo, a sofrer dois golos. Levantou-se, fartou-se de protestar com a sua defensiva. E agora o Tony ia muito mais tranquilo. Um minuto separou... Os dois golos. Aí está a repetição. Ainda há Luísio a tocar a bola com a mão. E a bola a nichar-se no fundo das malhas da baliza de Vítor Bahia. Eu dizia-lhe, em um minuto, a equipa do Benfica passou de a perder para a vencer. E então, aos oito minutos, Vinha marcou. Aos vinte e cinco, Isaías. E aos vinte e seis, Rui Águas. Dois um. E agora é Neno quem protagoniza uma excelente intervenção. O remate foi de Kostadinov. O jogo a ganhar em motividade. O jogo excelente, aquele a que estamos a assistir aqui no Estádio das Antas. Momento, de facto, de grande emotividade e também espetacularidade neste encontro. Futebol Clube do Porto-Benfica. E o futebol tem destas coisas. O semblante de Tony, num minuto, transformou-se completamente. É verdade, Pedro Figueiredo. Ao invés, Evites estará completamente inconsolável. Com o primeiro golo, está agora arrasado. Levanta-se constantemente para denunciar os erros da sua defesa. E tenta agora acalmar a sua equipa para tentar chegar ao empate. Quando há pouco Kostadinov teve aquela cabeçada fortíssima, o técnico croata voltou-se a levantar, quase que antecipar a festa do golo. Veloso. As bancadas agitam-se ali no topo. Eu não sei se lhe hei de chamar o oeste. Para todos os efeitos, é o topo sul em termos de organização do jogo. E há agora cenas de pancadaria nas bancadas. É uma zona... São situações que são profundamente desagradáveis e que não abonam em nada. Vai lá a polícia agora. Dezenas de polícias a intervirem de pronto. Ali concentram-se habitualmente as claques do Futebol Clube do Porto, que não têm o apoio da direção azul e branca. Do outro lado ficaram, em maioria, os adeptos do Benfica. Portanto, houve o cuidado de tentar separar os adeptos. De qualquer forma, há sempre misturas na bancada entre adeptos de um e de outro clube. Bom, eu penso que os incidentes estão sanados. A intervenção pronta da polícia resolveu o problema, pelo menos para já. Estamos a atingir os 30 minutos de jogo. Aqui está Tony. E o resultado é Futebol Clube do Porto 1, Benfica 2. André. João Pinto. Segura o Neno. Tinha próximo dele Vinha. João Pinto. A bola a perder-se pela linha lateral. A reposição é para a formação do Futebol Clube do Porto. A Luísa. André. Já em Magalhães. A não tocar, a deixar seguir para João Pinto. E agora é a equipa do Futebol Clube do Porto que faz avançar mais gente. Costa Adinov deslocou-se para o lado direito do ataque. Vinha no centro e Folha do lado esquerdo. Semedo. Costa Adinov. A perder. Rui Costa. Isaías. Isaías a trocar de flanco com João Pinto. Isaías agora na direita. João Pinto do lado esquerdo. Com Rui Águas no centro. Semedo. Semedo. William. Rui Costa. Avançarem já bastante no terreno os jogadores do Benfica. Rui Costa. A tentarem retomar aquela toada de controlo de posse de bola que caracterizou a formação encarnada no início do jogo. Jai Magalhães. André. A tentativa era de solicitar Costa Adinov a ganhar Jai Magalhães. Menos esclarecida a equipa do Futebol Clube do Porto do que o havia sido até agora. Até à altura em que sofreu os golos. Portanto, a acusar psiquicamente estes dois golos a formação portista. Paulo Pereira. Fernando Couto. André. Semedo. Houve falta de Hélder sobre a folha assinalada por Carlos Calheiros esta intervenção claramente afastado de forma irregular da bola o número seis do Futebol Clube do Porto. É ele próprio quem vai marcar o pontapé livre para dentro da área. A Luísio na finalização. O pontapé sair muito alto. Esta é a repetição. Bola muito por cima e ao lado da baliza de Neno. Tony parece estar a indicar aos seus jogadores a necessidade de alguma contenção de bola ali no meio campo. Pede calma. Pede que os jogadores troquem a bola que pensem duas vezes antes de elaborar uma jogada ofensiva que com isso podem ganhar algum tempo. O Tony está agora bastante mais tranquilo. André Semedo Folha E a falta agora é de Abel Xavier foi Folha quem sofreu a falta aí está intervenção do lateral direito do Benfica em falta livre para ser marcado por Folha bem a surgir Neno o Benfica a proteger muito bem estas bolas que saem do seu guarda-rede Rui Costa Abel Xavier João Pinto a levantar lá para o lado esquerdo tentativa era solicitar Isaías Jaime Magalhães João Pinto mais um pontapé comprido era para Costa de Novo recuperou Jaime Magalhães vinha o cruzamento de Folha conseguir captar dentro das quatro linhas mas não surgia ninguém de trás para a frente da formação do futebol do Porto é o Benfica quem ataca João Pinto Vítor Paneira Abel Xavier a mudar o flanco do jogo era Isaías excelente a recepção do número 11 do Benfica Rui Águas perdão Rui Costa Rui Águas a perderem os Benfica a recuperação para o Futebol Clube do Porto é Semedo a intervenção de Rui Águas em falta e estou em crer que Fernando Couto tenha reclamado junto do árbitro o árbitro chamou-lhe a atenção por isso reposição para o Futebol Clube do Porto já executada João Pinto e agora pontapé de campo foi Veloso quem colocou a bola para fora pela linha de fundo e é Folha quem vai marcar o pontapé de canto do lado direito da forma como ataca a equipa do Futebol Clube do Porto João Pinto era Folha o corte sem cerimónias diz a Ias João Pinto a ganhar sobre André a recuperar ainda o número 11 do Futebol Clube do Porto e agora Semedo João Pinto já em Magalhães Neno a bola está dentro da área e portanto é a posição da bola que marca a infração ou não portanto Neno a conseguir controlar dentro da grande área o jogo a perder alguma da qualidade ou a qualidade que teve durante os primeiros momentos designadamente durante a primeira meia hora Rui Costa 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 Dino Vinha Paulo Pereira Cebedo Aloysio Jaime Magalhães Folha a tentar jogar com Paulo Pereira a conseguir agora a perder Paulo Pereira Fernando Couto tem João Pinto do lado direito a colocar no eixo do terreno e a perder a posse da bola à equipa do Futebol Clube do Porto pode ser perigosa a iniciativa ofensiva do Benfica Isaías o corte de Paulo Pereira a colocar a bola nos pés de João Pinto salvou desta vez Vítor Bahia com o corpo e o Evites volta a protestar com o eixo da sua defesa é claro que não tem razões para estar satisfeito com a defensiva hoje Evites vai sair o primeiro cartão amarelo estou em crer é para Isaías para Isaías aos 40 minutos de jogo a equipa médica do Benfica quer assistir o Carlos Moser é isso o doutor Bernardo Vasconcelos e também o massagista astrónimo Maraújo Carlos Calheiros ainda não deu indicação agora sim podem entrar e vemos a repetição jogo parado à espera que a equipa médica do Benfica assista Carlos Moser Tony expectante já antes do início da partida havia algumas dúvidas quanto à possibilidade de William o homem que acompanha Moser no eixo da defesa do Benfica poder jogar de início o aquecimento confirmou que o William estava em boas condições físicas para poder jogar agora esta contrariedade com o Moser vamos tentar saber o que é que se passa isto é Rui Filipe no banco do Futebol Clube do Porto e o árbitro Carlos Calheiros já solicitou que fosse retirado de campo Moser e assistido fora das quatro linhas estou a crer que Moser vai estar apto de imediato vimos Tony a olhar já para o relógio faltam pouco mais de três minutos para que termine esta primeira parte isto se o árbitro não entender proceder a quaisquer descontos e já há razão para isso quaisquer compensações concretamente por interrupções de jogo Aluísio Costa de 9 muito cuidadosa a equipa do Benfica na sua defensiva nas marcações aos homens mais adiantados da formação portista Abel Xavier grande pressão de folha sobre a bola e sobre o jogador que tinha Abel Xavier concretamente Fernando Couto André Paulo Pereira Jaime Magalhães Vinha o toque de calcanhar excelente técnica individual de Carlos Mosa claro que naquela zona fazer ter uma intervenção daquelas é um risco muitíssimo grande algumas dificuldades agora no último reduto benfiquista o passe foi feito com o pé de Veloso para Neno ele tinha que jogar com o pé dentro da grande área e próximo do adversário Aloysio a bola havia saído João Pinto para executar o lançamento nova reposição para o Futebol Clube do Porto o jogo de facto a perder a qualidade que havia tido na primeira meia hora Jaime Magalhães o toque para Costado e o corte de Mozart sem qualquer cerimónia reposição de novo para João Pinto André a equipa do Benfica melhor que o Futebol Clube do Porto na recuperação de bola neste momento Vinha Vinha ajudar a defensiva aí está a repetição da situação parece-me haver um toque com a zona do braço do antebraço perdão do braço exatamente por parte de Vinha e a equipa do Futebol Clube do Porto a não conseguir colocar em jogo o futebol linear que havia praticado durante a primeira meia hora do jogo Aluísio William no corte Folha a mudar de velocidade a sair em maca a sair em maca este do Futebol Clube do Porto ultrapassamos já em 1 minuto e 26 segundos no meu cronómetro obviamente os 45 minutos é claro que está a haver lugar a compensações por parte do árbitro Carlos Calheiro função de interrupções de jogo William Vítor Panera já em Magalhães o passo cumprido para Kostadinov Kostadinov um pouco intimidado pela presença dos jogadores nos defesas do Benfica a bola a perder-se pela linha de fundo este é Inácio o adjunto de Ivich no Futebol Clube do Porto ele costuma seguir os jogos próximo do túnel é exatamente onde está Tomislav Ivich tem estado sempre fora do banco agora está de cocas já esteve desde que o Porto sofreu o segundo golo esteve praticamente sempre a pé na outra ponta do banco do Futebol Clube do Porto ele não para de dar indicações para dentro de realidade Folha a perder para Abel Xavier Vitor Paneira enormíssima entre ajuda existente agora nesta ala direita da equipa do Benfica entre esse homem Vitor Paneira e Abel Xavier muito mais cuidadoso Abel Xavier com a marcação a folha e aí terá estado e aí terá estado uma das razões de alguma ineficácia que se verificou nos últimos minutos de jogo mais concretamente nos últimos 15 minutos de jogo na ação ofensiva da formação do Futebol Clube do Porto Paulo Pereira Semedo André a perder muito melhores na recuperação de bola os jogadores do Benfica do que os jogadores do Futebol Clube do Porto mais rápidos sobre a bola os encarnados e uma uma situação que poderia ser de muito perigo protagonizada por Veloso num atraso para o seu guarda-redes interpuseram-se dois jogadores do Futebol Clube do Porto mas não foram suficientemente rápidos Neno muito bem muito atento aí está a situação é Folha excelente a intervenção do número 6 da formação do Futebol Clube do Porto mas não tinha ninguém e a primeira parte a terminar um jogo que se caracterizou por grandíssimo movimento nos primeiros 30 minutos o Futebol Clube do Porto colocou-se em vencedor aos 8 minutos e depois dois golos fortuitos do Benfica colocaram o Benfica na frente no marcador dois erros da defensiva temos reportagem Pedro Figueiredo o Vítor Beia não quis falar não é normal o guarda-redes do Porto sofrer dois golos em sua casa e logo no mesmo minuto João Pinto está a correr mal não quer falar para já João Pinto algum desânimo nas caras dos jogadores do Futebol Clube do Porto se medo habitualmente prático connosco também não está muito na disposição de falar pronto e é tónica os jogadores do Benfica recolhem bastante mais satisfeitos os do Porto estão um pouco decepcionados pela forma como estão a correr as coisas das Rui Águas autor do segundo gol do Benfica está a correr bem este jogo ao Benfica está não começámos não começámos muito bem mas depois melhorámos e vencemos com justiça muito bem Rui Águas e a sua leitura deste desfecho ao intervalo vamos ver se do Porto alguém mais quer falar Jorge Nuno Pinto Costa uma opinião não tenho também não quero falar diz que não tem opinião o Presidente do Porto está a perder rapidamente Tony está a correr bem o jogo no fim também só no fim Doutor Cunha Leal está a correr bem este jogo ao Benfica está como é que viu esta primeira parte não festejou o golo do empate porquê? não festeja é a minha maneira de estar mas festejou o segundo festejo costumo festejar os golos do Benfica bom fica a confusão realmente o chefe do Departamento de Futebol do Benfica Doutor Cunha Leal ficou sentado no banco quando o Benfica empatou mas não resistiu quando foi o segundo golo a emoção foi tão forte que acabou por festejar também esse golo Tony Pinto da Costa enfim um sem número de jogadores todos eles estavam com pressa para recolher o balneário ainda 45 minutos para jogar é verdade Pedro Figueiredo e para já o resultado o Futebol Clube do Porto 1 Benfica 2 nós voltamos para a segunda parte até já de novo as nossas saudações aqui desde o Estádio das Antas numa altura em que só o Futebol Clube do Porto e a equipa de arbitragem estão em campo o Benfica ainda não regressou eu penso que temos a oportunidade de ouvir o adjunto do Futebol Clube do Porto Augusto Inácio fica habitualmente do lado de cá afastado do banco Inácio esteve nos balneários agora o que se passou sim sim esteve lá evidente o que se passou foi que o treinador teve chamado a atenção de coisas que estavam menos bem foi só isso que se passou o que é que esteve menos bem o nosso treinador disse aos jogadores isso é só para nós nesta casa guardamos as coisas para nós como é que viu a primeira parte? penso que tivemos 25 minutos muito bons da primeira parte de grande nível marcámos um golo de grande categoria mas depois uma falha nossa de concentração permitiu que o Benfica no minuto marcasse dois golos o que vai complicar agora um pouco o nosso jogo de qualquer maneira o jogo não está perdido vamos tentar agora na segunda parte retificar os últimos 15 minutos não foram lá muito bons Domingos ponta de lança está de regresso à equipa poderá pelo menos ao lote dos convocados poderá jogar ainda hoje e poderá ser ele a chave de uma eventual viravolta no marcador? Com certeza que se as coisas que estiverem como estão tem que se alterar alguma coisa e se o Domingos está no banco também poderá ser uma boa opção para o treinador Também Augusto Inácio explicando como é que se passaram as coisas no intervalo Tomislavivites estava muito insatisfeito fartou-se de chamar a atenção dos jogadores quanto Domingos poderá ser uma das armas secretas do Futebol Clube de Porto para a segunda parte os cinco suplentes não foram aos balneários ficaram ali sentados no banco dos suplentes são eles o guarda-redes Cândido também o Domingos o Rui Felipe e o Rui Jorge são eles a conta de lança Obrigado Pedro Figueiredo já teve a oportunidade de ver a equipa técnica nacional das seleções está também presente neste jogo a observar o comportamento dos jogadores obviamente Portugal tem um compromisso internacional próximo frente à Estónia e portanto a equipa estará a ser preparada ou a convocatória estará a ser preparada Carlos Queiroz estará a tirar as últimas dúvidas se é que efetivamente ainda as tem no final a gente outra vez a mesma resposta vem a equipa do Benfica com o Veloso à frente já dentro do Real Vado o Benfica que demorou tardou a regressar para esta segunda parte acalma nos jogadores do Benfica João Pinto como é que viu a primeira parte? acho que está a ser um bom jogo o Benfica está a controlar muito bem poucas palavras dos homens do Benfica João Pinto que tem jogado ao lado de Rui Águas Isaías marcador do primeiro golo não quer falar também pronto já estão os 11 jogadores do Benfica ao fim e ao cabo são os 11 de cada lado que começaram esta partida e o resultado 2-1 favorável à equipa do Benfica podemos ver o golo do Futebol Clube do Porto aos 8 minutos por Vinha o Benfica acabou por empatar neste lance falha de Vítor Bahia a surgir Vítor Paneira a entregar para Isaías a fazer o golo do empate eram 25 minutos de jogo e depois logo a seguir ao vejá-se no sexto minuto Rui Águas a aproveitar mais uma falha da defensiva portista e estabelecer o resultado que se verifica neste momento após 45 minutos jogados o Benfica vence aqui no Estádio das Andas por duas bolas a uma o reatamento dentro de alguns momentos sem qualquer alteração para qualquer uma das formações aqui em presença Futebol Clube do Porto e Benfica André E nós estamos em contacto com todo o país continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira André Semedo a colocar em Folha tem estado excelente este número 6 e também a tabelinha a não sortir por intervenção de Neno tabelinha entre Folha e Paulo Pereira pode rever a surgir lá na pequena área frente ao guarda-redes Neno mas primeiro o número 1 da formação do Benfica A equipa do Benfica que mostrou alguma intranquilidade quando do golo do Futebol Clube do Porto recuperou-se completamente quando da marcação do golo do empate logo a seguir da vitória e de facto passou nos últimos 15 minutos de jogo a controlar a posse da bola a controlar a partida e as incidências deste jogo e a equipa do Futebol Clube do Porto bastante apática a sofrer as consequências dos golos que entraram na baliza de Vitor Bahia estão já a fazer exercícios de aquecimento todos os suplentes da formação do Futebol Clube do Porto a exceção feita ao guarda-redes suplente Candido são Domingos Rui Felipe Jorge Coto e ainda Rui Jorge os suplentes do Futebol Clube do Porto que fazem já exercícios de aquecimento Fernando Coto Semedo Paulo Pereira Folha a entender-se aquele aquele lado da equipa do Futebol Clube do Porto o lado esquerdo João Pinto já em Magalhães a intervenção de Rui Costa e é Rui Costa quem coloca a bola para fora pela linha de fundo o toque o último jogador a tocar na bola foi efetivamente o Benfica reposição reposição já feita para o Futebol Clube do Porto já em Magalhães André Folha Terrível aquele número 6 têm sido excelentes as iniciativas ali do lado esquerdo de Folha Folha tem sido claramente um protagonista neste jogo o Futebol Clube do Porto do Benfica Aloísio André Semedo Jaime Magalhães João Pinto Costa de Nove já em Magalhães a intervenção de Veloso Rui Costa Vítor Paneira a sofrer falta o doutor Bernardo Vasco Concelos a observar desde a linha lateral o jogador Benfica Carlos Calheiros Carlos Calheiros a não permitir a interrupção de jogo Vítor Paneira continua caído no chão o Tony pede que os jogadores se levantem exatamente pede que os jogadores do Benfica marquem o livre Carlos Calheiros continua a insistir na ideia de não deixar a equipa médica do Benfica entrar em campo talvez recendo que Vítor Paneira esteja de alguma forma a teatralizar permitiu agora a entrada da dupla médica e aí está a Hilton a fazer exercícios de aquecimento levantam-se também outros jogadores do Benfica para os aquecimentos Kennedy defesa esquerda e César Brito o Hernani continua ali a apertar as chuteiras junto ao banco é possível que daqui a pouco vá também correr para trás da baliza onde se encontra agora o Vítor Bahia portanto os quatro suplentes de campo das duas equipas a fazer exercícios de aquecimento a possibilidade de alterações numa e noutra equipa e continua o jogo interrompido Carlos Calheiros pede que se retire de campo Vítor Paneira de facto estas situações são desagradáveis que quebram o ritmo do jogo e não devem quanto a mim não devem ser mantidas a assistência ao jogador pode perfeitamente ser feita fora de campo tudo em ordem com o Vítor Paneira já recuperado Hélder Aloysio Jaime Magalhães a intervenção da Isaías muitíssimo mais rápidos sobre a bola os jogadores do Benfica foi visível nos últimos 15 minutos de jogo a falta agora sobre Isaías há protestos dos jogadores do Futebol Clube do Porto e houve houve de facto a intervenção de Isaías é faltosa com os pés virados para a intervenção de Fernando Couto e depois é o próprio jogador quem cai não me parece que a intervenção do jogador portista seja de facto faltosa André Semedo a não conseguir controle de bola vai lá Vinha mas a recuperação é para Vítor Paneira Abel Xavier Rui Águas Hélder Veloso Moser e esta é a toada que interessa à equipa do Benfica é claro além de tudo a formação Benfica está a vencer Jorge Couto vai entrar no Porto foi chamado rapidamente por Thomas Lavi Vítor é um Rui Jorge chamou Jorge mas é Rui Jorge é um defesa esquerdo vamos ver para que lugar é que vai entrar é um defesa esquerdo muitíssimo ofensivo Rui Jorge um jovem que fez a sua estreia o ano passado na equipa do Futebol Clube do Porto frente ao Milão e o Domingos também pronto será o tudo por tudo do Futebol Clube do Porto um ponta de lança Domingos vem de uma lesão ficou sentado no banco do suplente quando muita gente esperava que ele pudesse voltar à titularidade na equipa camisa 15 para Domingos e a 13 para Rui Jorge e tivemos oportunidade de ver Ivich a falar com os dois jogadores e a dar-lhe instruções ele continua muito interessado em falar com Rui Jorge e agora para dentro de campo concretamente é Semedo e André quem ouve as instruções de Tomislavivich estão já prontos para entrar Rui Jorge e Domingos sai Costa Adinove e também o Fernando Couto pelo que o Paulo Pereira irá para o eixo de defesa e o Rui Jorge joga à lateral esquerda é isso mesmo Fernando Couto que hoje estava a ser observado por dois enviados da equipa italiana do Nápoles talvez um pouco pressionado também por isso nesta partida as coisas não lhe saíram bem eu penso que podemos responsabilizar setores de equipa não tanto jogadores em termos coletivos mas de qualquer forma individualmente o Fernando Couto também não esteve brilhante como foi durante quase toda a época ou praticamente durante quase toda a sua carreira é para muitos o melhor defesa central do futebol português hoje não esteve ao seu nível a equipa do Benfica continuou a aquecer os quatro suplentes portanto a saída de Costa Adinove e ainda de Fernando Couto de Fernando Couto as entradas de Rui Jorge e de Domingos aos 55 minutos de jogo indicações também para que o Semedo apoie vai lá o centro da defesa do futebol do Porto e agora quando o Porto ataca o Paulo Pereira sobe no terreno vamos ver o que é que o Evites pretende com isto Vinha Paulo Pereira André Reposição para Rui Jorge André o corte de William Aloysio Rui Jorge Folha André Domingos a perder para Rui Costa João Pinto Vinha Veloso Rui Jorge Folha a fazer seguir a bola e a ganhar em corrida a dobra excelente de Hélder ao lateral direito da equipa do Benfica Rui Jorge corte de Hélder e o Benfica parece estar a assumir os três centrais já em Magalhães e o Paulo Pereira a aparecer quase como ponta o cruzamento perigosíssimo a bola a sair pela linha de fundo sem que nem não lhe tocasse é verdade certa a decisão do juiz da partida aí está José Nicolau e parece clara a opção de Tomislavivich de colocar Semedo ao lado de Aloysio no eixo da defesa é Paulo Pereira eu estava a tentar confirmar exatamente essa opção Paulo Pereira está mais liberto à frente da defensiva André liberta liberta mais em funções ofensivas também o lateral esquerdo Rui Jorge André ocupa o lugar de Rui Jorge na altura em que o fronteiro do Porto sobe no terreno está a folha uma vez mais para o lado esquerdo o passe para Domingos a não conseguir controlar Domingos o Paulo Pereira é um jogador alto bom cabeceador e talvez Tomislav e Vites queiram tirar a partir disso mesmo a bola a sair é a reposição para o Futebol Clube do Porto aí está a repetição da jogada a bola a passar por entre as pernas dos jogadores e agora a falta de Veloso falta de Veloso sobre Domingos agora e Vites conversa com André o técnico não se cansa de explicar aos seus jogadores aquilo que pretende deles houve realmente bastantes movimentações em termos táticos nesta equipa do Futebol Clube do Porto André ainda não terá percebido o que é que Tomislav e Vites pretende dele se lateral esquerdo se se ajudar pelo que dizias pelo que dizias há pouco o André vai fazer as compensações quando os defesas se integram em ações ofensivas o Rui Jorge ou até eventualmente um dos centrais para o capriciamento como foi o caso agora com o Aloysio a subir também e ficaram o André e o Semedo para trás no fundo é uma função que o André sabe fazer muito bem Rui Jorge a ganhar um ponto a pé de canto a querer fazer as coisas rapidamente vai marcar Domingos ali do lado esquerdo da forma como ataca a equipa do Futebol Clube do Porto e o jogo não conseguiu ganhar ou voltar a ganhar a qualidade que teve nos primeiros 30 minutos 25 minutos concretamente do jogo da primeira parte Domingos o passe para João Pinto o Domingos protestava porque não tinha para quem soltar a bola João Pinto agora do Benfica ponto a pé cumprido para tentar a solicitação a Rui Águas Rui Costa muitíssimo motivados os jogadores benfiquistas Veloso Vítor Paneira Rui Costa Paulo Pereira André Aloysio Paulo Pereira Jaime Magalhães e aí está Paulo Pereira a subir no terreno tem a compensação de Semedo em contrapartida as subidas de Rui Jorge dão como compensação André para o seu lugar e aí está a intervenção e é o golo e é o golo de Paulo Pereira o cruzamento é de Rui Jorge excelente Paulo Pereira na desmarcação e na finalização Paulo Pereira a fazer o golo do empate decorrido 62 minutos de jogo e agora o Evites a expectativa agora do banco do Benfica temos a repetição Pedro espera um bocadinho por favor a entrada de Paulo Pereira perfeitamente isolado é a defensiva do Benfica que não consegue marcar o central do futebol do Porto e aí está a intervenção uma vez mais vitoriosa de Paulo Pereira Paulo Pereira que consegue o golo aos 62 minutos de jogo então o Evites dizia ao Semedo deste género desde como eu tinha razão ficaste aí foi golo ele explicou por gesto falou para o Semedo e deu-lhe ordens para que o Semedo ali continuasse porque pelos vistos ele está satisfeito com a aposta no Paulo Pereira mais uma vez ganha vamos ver se este golo traz ao relevado das antas a qualidade de futebol que havíamos visto no primeiro tempo agora o Kennedy defesa esquerda que está no banco de suplementos do Benfica aproximou-se do Tony continua a fazer o aquecimento ali junto ao banco o Tony vai tentar responder a este golo do futebol para já quem responde é o golo quem responde é Isaías uma vez mais na marcação de um livre ao qual Vítor Bahia não consegue responder a execução a execução a execução de Isaías é brilhante a colocação do pontapé é primorosa e o golo acontece no minuto a seguir ao golo do Futebol Clube do Porto Isaías a fazer o segundo golo nesta partida aí está pode ver colocação excelente ali junto ao posto esquerdo da baliza de Vítor Bahia a meia altura a bola a entrar Vítor Bahia a não conseguir parar o remate do número 11 Benfica não terá visto partir a bola o guarda-redes do Futebol Clube do Porto um golo muito festejado já que os adeptos do Benfica se encontram em maioria ali por trás da baliza onde está agora o Vítor Bahia e a equipa do Benfica a responder ao golo do empate do Futebol Clube do Porto com um novo golo um minuto depois e pelo menos em golos esta partida está a ser excelente 5 golos já até este momento estão decorridos 65 minutos de jogo e o Porto que teve a melhor defesa do campeonato da época passada começa nesse capítulo com o pé esquerdo sofrendo 3 golos em casa facto que acontece muito poucas vezes 3 golos efetivamente até ao momento e o resultado aos 65 minutos de jogo Futebol Clube do Porto 2 Benfica 3 William João Pinto Rui Costa Rui Costa Isaías Rui Costa a perder para Semedo a bola a sair pela linha de fundo é pontapé de canto a favorecer a equipa do Benfica do lado esquerdo da forma como ataca a equipa encarnada é Rui Costa quem marca o Tony pede aos seus jogadores moderação na forma como sobem no terreno o Benfica está em vantagem Cemento João Pinto Domingos a perder para Veloso Aloysio Rui Jorge era a tentativa de colocação em Folha recuperação para Benfica agora Rui Jorge Paulo Pereira a colocar em Domingos a perder para Bel Xavier Rui Costa Isaías o ensaio de remato de longe a bola a sair ligeiramente ao lado da baliza de Vitor Bahia parece-me bastante intranquilo o guarda-redes do Futebol Clube do Porto aí está André Paulo Pereira Folha Folha tem sido um quebra-cabeças para Abel Xavier que por seu lado tem estado bastante bem tirando os momentos iniciais do encontro em que de facto Folha conseguiu passar diversíssimas vezes ali por aquele lado tirando esses momentos dizia eu Abel Xavier tem estado muitíssimo bem na marcação a Folha Jaime Magalhães o remate atento Neno este está a repetição Jaime Magalhães na recuperação do posse de bola e o remate de primeira com Neno atento é Tony quem dá instruções para dentro de campo preocupações para o flanco direito do ataque do Futebol Clube do Porto Tony vai lembrando ao Rui Costa e ao Isaías que tem de fechar à esquerda ajudando assim Veloso isto na maneira de defender do Benfica Jaime Magalhães e uma situação de muito perigo a pontapé a grande penalidade o árbitro apontou a marca de grande penalidade de pronto terá sido intervenção com o braço Tony expectante intervenção com o braço por parte do defensor Benfica aí está a repetição da jogada o cruzamento é de Domingos terá sido Hélder contudo não me parece ter havido contacto com o braço vamos poder rever nesta toma nesta repetição pareceu-me mais haver o contacto com o braço mas a ser é um contacto perfeitamente involuntário alguma expectativa para ver quem se encarrega da marcação de uma grande penalidade Timoft foi na época passada o homem que mais golos marcou está ausente hoje ele marcou ao Benfica João Pinto pode ainda ter o trauma de ter falhado um penalti neste mesmo jogo na época passada também contra o Benfica e parece ser o Paulo Pereira bom rematador parece ser o Paulo Pereira encarregado da marcação da grande penalidade ele estará certamente moralizado pelo golo que marcou o segundo golo do Futebol Clube do Porto e a golo Paulo Pereira o segundo golo agora de grande penalidade Paulo Pereira a marcar 71 minutos de jogo é o golo do empate para a equipa do Futebol Clube do Porto aí está a repetição sem hipótese para Neno a colocação de bola de Paulo Pereira no pontapé há muito tempo que não se viam tantos golos mas antes num jogo destes num clássico é importante que este campeonato seja marcado pela festa do golo e que seja ele também uma festa dentro e fora das quatro linhas houve para já seis golos em 70 minutos João Pinto o cruzamento para a cabeça de Vinha mas primeiro Neno está a repetição atentíssimo Neno de Lousa e os golos fazem a alegria dos adeptos os adeptos do Porto que estavam praticamente silenciados e que assim estiveram durante quase toda a segunda parte são agora de novo confiantes na sua equipa enquanto que os do Benfica se calaram por instantes eles que foram fazendo a festa durante quase toda a partida e de facto nesse aspecto o aspecto emotivo esta partida grandemente cotada cruzamento é de folha fácil para Neno vai ver um cartão o cartão é para Domingos cartão amarelo para Domingos e agora os cartões amarelos contam para penalizar os jogadores assim não foi durante todas as épocas 73 minutos de jogo Domingos a ver um cartão amarelo e de facto como tu dizias três cartões amarelos dão a penalização de um jogo de suspensão e é o Tony a chamar o César Brito e o Ailton dois pontas de lança este jogo a prometer muito nos nos minutos 15 minutos que ainda faltam para terminar este encontro Ailton camisa 16 teve uma estreia auspiciosa ao serviço do Benfica na passada quarta-feira frente ao Barcelona marcando um gol e um pontapé perigoso de Hélder a passar ligeiramente ao lado da baliza de Vítor Bahia esta formação do Benfica a revelar-se a revelar-se muitíssimo perigosa muitíssimo personalizada muitíssimo motivada e a ser de facto um caso sério para este campeonato se continuar efetivamente a jogar assim Rui Águas Hélder Domingos a receber agora o apoio de João Pinto a cruzar mal o número 2 da formação do Futebol Clube do Porto vai haver duas alterações na formação do Benfica serão as entradas de Pedro César Brito e Ailton como tínhamos anunciado dois pontas de lança o professor José Aldo Ferreira junto do Benfica vai pegar nas placas dos homens que vão sair para assinalar as substituições vamos ver e o Benfica a demonstrar com clareza que quer ganhar este jogo e que quer optar vai sair o Hélder e também o Rui Costa aliás o pronto tem a tal confusão do número 6 e do número 9 é o Rui Águas o Rui Águas e o Rui Costa Rui Águas por Ailton provavelmente Rui Costa por César Brito mas agora há uma hesitação porque o Isaías fica caído pode estar lesionado é isso o Benfica tem de pensar vai entrar apenas e só talvez o Ailton o César Brito é capaz de esperar um bocadinho está caído está caído o Isaías vai ser assistido pela dupla médica do Benfica dentro de campo Bernardo Vasconcelos Astrónimo Araújo o massagista gelo no joelho direito de Isaías e então poderão processar-se o Mósder vem também dizer que terá algum problema vamos ver Mósder discutindo com o fiscal de linha dizendo-lhe que tem que levantar a bandeirola obviamente esse aspecto não lhe diz respeito obviamente indicação para as alterações saia em Rui Águas marcou um dos golos esta noite também o Rui Costa o Benfica tal como fez o Porto há alguns minutos atrás esgota de uma assentada as duas substituições a dizer que tem direito aos 76 minutos de jogo há alterações no Benfica a Hilton saiu Rui Águas o Tony quer saber não não é que de facto o Rui Costa ainda não havia saído de jogo e o Tony impediu que César Brito tivesse entrado antes que Rui Costa tivesse saído é que isso pode custar um cartão amarelo exatamente vamos ver o posicionamento relativo dos jogadores do Benfica após estas duas alterações aparentemente as indicações era para que o Ailton jogasse na direita e o César Brito na esquerda os dois lá na frente na frente de ataque para fecharem também as ofensivas de futebol do Porto em primeira instância é folha uma vez mais a cortar William o remate de trás de Paulo Pereira a errar por muito a baliza de Neno César Brito a jogar nesta segunda parte um homem que tem boas recordações do estádio das Antas há dois anos marcou aqui dois golos ao Futebol Clube de Porto que entregaram praticamente o título dessa época ao Benfica esse jogo o Futebol Clube do Porto o Benfica terminou há três anos terminou com uma vitória do Benfica por duas bolas a zero exatamente golos marcados por César Brito uma falta de Isaías sobre Domingos a recuperação para o Benfica Vítor Panera Ailton João Pinto a perder após a bola João Pinto André ele também a perder a ganhar contudo uma reposição bola em jogo pela linha lateral já executada houve falta de Abel Xavier sobre a folha ali uma dupla que se tem visto muito durante todo este jogo Abel Xavier não deu um palmo do terreno a partir aí dos 15 minutos do jogo não deu um palmo do terreno a folha a recuperação para Aloysio e o Ailton já a dar que fazer aos dois centrais do Futebol Clube do Porto pareceu nesta atitude do jogo pareceu rápido sobre a bola contudo ainda muito cedo para tirar conclusões a respeito de Ailton César Brito Isaías a tabelinha André Jaime Magalhães é de Tony atenção a César Brito é Paulo Pereira Jaime Magalhães o remate de longe de Jaime Magalhães 80 minutos de jogo neste encontro uma igualdade de três golos e a reposição é pertença do Futebol Clube do Porto é João Pinto quem executa André Paulo Pereira Rui Jorge a colocar em folha excelente tecnicamente este número 6 do Futebol Clube do Porto e de facto um quebra-cabeças para Abel Xavier eles são dois dos protagonistas deste jogo claramente é Rui Jorge quem marca o livre o corte do William William que ao longo do jogo se recompôs a terminar em grande nível não há na altura do toque a posição de Domingos Veloso Moser William João Pinto Abel Xavier o William a devolução ao número 2 a reposição pertence à formação bem fiquista é Abel Xavier quem executa João Pinto André Jaime Magalhães Paulo Pereira para ninguém ou antes para o William que recupera Rui Jorge André Jaime Magalhães onde estava dado primeira para Vinha não conseguiu Veloso Vítor Paneira Hélder a tentativa de colocarem a Hilton entrepôs-se a Luís Paulo Pereira Folha o cruzamento muito alto um balão tentava Jaime Magalhães não lhe permitiu Veloso Isaías a colocação para a velocidade de Hilton parece de facto um homem bastante veloz Hilton André Paulo Pereira Paulo Pereira Folha a colocar na área Paulo Pereira de novo Jaime Magalhães alguma dificuldade em tornar eficaz a ação ofensiva por parte do Futebol Clube do Porto e agora mais uma tentativa de buscar a cabeça de Vinha Neno uma vez mais atento Veloso Helder Helder que assumiu de novo a posição na frente da ofensiva benfiquista João Pinto pode ser perigoso e é o remate ainda toca a bola Vítor Bahia a não ser assim seria golo para o Benfica mas o Carlos Calheiros entendeu que não pareceu-me claramente que agora a repetição não consegui verificar de facto se sim ou não havia toque de Vítor Bahia a ideia com que fica é realmente essa que o guarda-redes do Porto terá negado o golo a João Pinto a mim pareceu-me já assim tinha acontecido na primeira parte quando Vítor Bahia saiu com os pés evitando que João Pinto marcasse um golo para o Benfica livre a favorecer a equipa do Benfica William para marcar compridíssimo a tentar encontrar César Brito ou a Hilton o Toni insiste com o César Brito para jogar aqui sobre a esquerda enquanto que pede ao Hilton que se fixa agora entre os centrais de futebol do Porto ficando a direita o flanco direito do ataque do Benfica para o João Pinto é a tentativa de apoio a Veloso uma vez que deste lado direito surgem muitíssimas vezes João Pinto Jaime Magalhães e ainda Domingos e realmente a entrada do Domingos veio trazer outras preocupações à defesa do Benfica pelo seu lado esquerdo e a falta agora é de William sobre Paulo Pereira Carlos Calheiros manda repetir é tentavam os jogadores do futebol do Porto marcar rapidamente Carlos Calheiros não permitiu exige a formação da barreira benfiquista primeiro e depois a conversão do pontapé livre aí está a repetição a intervenção por trás de William a desequilibrar Paulo Pereira e a dar origem a este pontapé livre situação que poderá ser importante para o jogo e para o futebol do Porto barreira serradíssima da equipa benfiquista com um espectador muito atento Vítor Bahia na meia lua de Cócoras discute-se ali a distância regulamentar dos 9 metros e 15 Folha e Paulo Pereira parecem ser os dois jogadores que se preparam para marcar este livro um deles deve atirar na baliza ou atirará direto ou escolherá um outro jogador vai lá agora também o Domingos Tony está expectante como todo o banco dos suplentes da formação benfiquista aí está Paulo Pereira ao lado ligeiramente ao lado da baliza de Neno Neno que não está satisfeito com a barreira com a forma como a barreira atuou abriu claramente a barreira do Benfica aí está William pedia que Vítor Paneira unisse e a bola saiu ligeiramente ao lado da baliza de Neno e agora por demorar algum tempo na reposição em jogo viu o cartão amarelo estamos a um minuto e meio do final deste encontro isto obviamente pela minha cronometragem o árbitro uma vez mais terá direito a fazer cumprir compensações Rui Jorge André Elder Isaías para João Pinto está só no lado direito o João Pinto o cruzamento é encontrar Aloísio e agora André ganha um pontapé de canto o número 8 da formação do Benfica pontapé de canto do lado direito da forma como ataca a formação de Encarnado este é a Hilton ao lado de Aloísio e é o próprio João Pinto não deixa para Vítor Paneira e é Vítor Paneira quem vai marcar estamos já em momento de desconto de compensações melhor Isaías e a bola a perder-se pela linha de fundo a reposição é para a equipa do Futebol Clube do Porto André Rui Jorge a insistência do Futebol Clube do Porto e à fora de jogo tirado a folha desta vez ter-se-á enganado Augusto Calheiros Isaías André Domingos a ganhar a colocar em vinha mas mais rápido está Hélder e ainda Neno atentíssimo o número 1 da equipa do Benfica ele tem estado ali seguríssimo dentro da grande área Rui Jorge aí está uma vez mais a dupla folha Abel Xavier e Abel Xavier faz falta sobre folha Tony a viver com com alguma angústia estes minutos finais do jogo Abel Xavier Hélder Vitor Paneira Isaías a ganhar Vitor Paneira perigoso 3 contra 2 João Pinto excelente a intervenção de Aloysio a bola a sair pela lateral a reposição é para a formação do Benfica Abel Xavier a ganhar um ponto a pé de canto a bola a embater em Rui Jorge Tony dá instruções para dentro de campo chama a atenção que é preciso dois jogadores próximos de Domingos Vitor Paneira para marcar o pontapé de canto de novo pontapé de canto por corte de Jaime Magalhães são os últimos momentos deste jogo quatro favoráveis ao futebol do Porto cinco favoráveis ao Benfica pontapé de canto a bola vai sair pela lateral oposta à zona em que foi marcada o pontapé de canto João Pinto a conseguir ganhar a procurar o passo cumprido a sair para a folha estava Abel Xavier o passo de cabeça para Neno o jogo a terminar neste preciso momento uma igualdade a três golos um jogo que foi marcado pela grande qualidade durante os primeiros 25 minutos de jogo e pelos golos seis que se marcaram aqui hoje e os a